Começou a estação mais colorida do ano, a primavera. Com ela, chegam também as chuvas. O período marca a transição do tempo seco para o tempo chuvoso. E a estação este ano vai ser de muita chuva e muito calor. De acordo com os meteorologistas, os três meses que compõem a primavera apresentarão características distintas em relação às chuvas. A previsão é de que em outubro elas sejam intensas, porém rápidas. Mas deve chover acima da média aqui na região do sul de Minas. Nesse período onde a temperatura está alta e o clima chuvoso, especialistas alertam sobre os perigos de um dia de tempestade. Alguns procedimentos básicos devem ser adotados para evitar que acidentes graves aconteçam. Em dias de chuva, todos os equipamentos elétricos devem ser retirados das tomadas, evitando o risco de queima e garantindo a segurança das pessoas. Outro ponto importante é que, durante períodos de rajadas de ventos e descargas atmosféricas, as antenas de TV podem se desregular. Se isso acontecer, nunca suba nos telhados para ajustá-las, pelo risco de queda, de choque elétrico e de ser atingido por um raio. Se for preciso falar com alguém por telefone durante as tempestades, a melhor opção é o celular, desde que não esteja ligado na tomada. A melhor opção é o celular, desde que não esteja ligado na tomada. A melhor opção é o celular, desde que não esteja ligado na tomada. A melhor opção é o celular, desde que não esteja ligado na tomada. A melhor opção é o celular, desde que não esteja ligado na tomada.